E aí pessoal, aqui é a Gagaia, vamos aqui fazer um vídeo analisando esta foto. Basicamente tem rolado no YouTube esta imagem dizendo que você só pode escolher 3. You can only keep 3. E basicamente você pode escolher apenas 3 destes desenhos e os outros deixariam de existir. E aí muita pessoa tem discutido qual é o melhor desenho, quais são as melhores colocações. E eu resolvi fazer este vídeo basicamente para dar a minha opinião sobre estes desenhos. E é uma opinião muito difícil. Normalmente quando você faz uma crítica, uma análise, você tem que escolher seus parâmetros. E para quem conhece meu canal sabe que meus parâmetros normalmente para analisar, criticar uma obra de arte. São a escrita, a verossimilhança com o mundo fictício que foi desenvolvido. Então o mundo tem que fazer sentido, eu dou muito valor para essas questões. O enredo, isto é, qual é o tipo de história que está sendo desenvolvida. Você tem um arco central, esse tipo de coisa. Os personagens, desenvolvimento dos personagens, interação entre os personagens. Quão mais profundos são os personagens melhor, para mim normalmente é a obra. E por fim, mas não menos importante, é o impacto social. Basicamente se discute temas que são relevantes para a nossa sociedade e se nos leva para uma sociedade melhor. Eu acredito que a arte deve ser usada para tentar trazer um mundo melhor. Então, se existe uma obra de arte que promove um mundo melhor, logo essa obra de arte para mim será melhor do que outras. E por fim, eu também tento analisar o impacto mercadológico. Mas isso aí é um ponto menor em relação aos outros quatro para mim, para determinar se uma obra é boa ou ruim. Novamente, é bom ou ruim, depende muito de muitos aspectos. Especialmente quando você está dizendo se é bom para você, do seu gosto pessoal, é outra história. Porque você pode gostar de uma obra que seja tecnicamente ruim. Então, aqui eu vou tentar analisar quais são os meus favoritos. Qual é a grande questão? Todos os desenhos que estão nessa imagem, todos, sem exceção, eles são extremamente bons. Todos eles são dos melhores desenhos já feitos. Por isso que essa imagem é muito difícil de analisar. Porque normalmente quando você analisa, você tem... Não, essa aqui tem pontos ruins, óbvios, que tornam esta uma obra não tão boa. Mas todos esses desenhos, sem exceção, estão entre os melhores desenhos já feitos. E, portanto, é por isso que faz com que essa foto seja muito difícil de analisar. E eu vou falar, então, sobre cada um desses desenhos, os pontos fortes de cada um deles. E aí eu vou dizer os meus três que eu escolho. Vou tentar fazer isso em menos de 20 minutos. Primeiro, as meninas superpoderosas no canto superior à esquerda. Só deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu ver se eu pego a imagem e fica melhor para mostrar. Pronto, voltei à gravação. Aqui está a imagem no paint, que foi o que eu consegui colocar para vocês verem. Então vamos lá. Nós temos o primeiro lugar aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Que bosta. Vocês conseguem ver mais ou menos aqui as meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas, esse rosa aqui em cima. É um desenho fantástico, porque ele não só tem uma construção de mundo incrível. Os personagens são interessantes, debate assuntos muito importantes para a nossa... Basicamente, tanto para a sociedade na época, quanto para a sociedade atual. Foi um dos primeiros desenhos, assim, contemporâneos. Que teve personagens femininos que apelaram tanto para o público feminino quanto masculino. Futuramente viria My Little Pony e Friendship is Magic. A amizade é magia, que também traria isso. E é bem interessante. Mas as meninas superpoderosas é fantástico por todas essas questões. Quase todos têm mais ou menos essas mesmas abordagens. Teen Titans foi um dos grandes desenhos de super-heróis jovens, futuramente. Agora eu não lembro se ele veio antes ou depois de X-Men Evolution. Mas X-Men Evolution é outro desenho que poderia estar aí. Também tem assuntos muito interessantes, tem episódios magnificamente bem construídos. Os arcos de Teen Titans são muito incríveis. A maior parte dos desenhos costumam ter esse estilo, que é episódios semanais. Com efeitos que não tem grande respaldo na história. Mas aí você tem alguns arcos centrais. E além disso, o Teen Titans teve personagens incríveis. Ele remodelou a maneira como nós pensamos desenhos para jovens, para adolescentes. E depois veio a trazer os vários outros desenhos dos Avengers, etc. Muitos inspirados no Teen Titans. Jack Chan, as aventuras de Jack Chan, comédia, ação, boa ação, boa animação de combate. É um dos melhores desenhos de combate que já foram feitos. Personagens incríveis, desenvolvimento de personagem, carismático, engraçado. O Shaolin, desafio Shaolin, é outro que também segue mais ou menos o que pode ser aplicado. Boa história, boa plot, bom desenvolvimento, personagens interessantes, etc. Está mais próximo de Jack Chan. Batman, o Batman do futuro. Eu não lembro se é esse o nome, mas eu sempre chamei de Batman do futuro. Ele é basicamente um Batman que se passa no futuro. Agora eu não lembro exatamente a data do futuro nesse Batman. Mas ele trata assuntos muito importantes, especialmente hoje em dia que nós estamos vivendo. Muito próximo de um cyberpunk. Estamos cada vez mais próximos de uma realidade cyberpunk com megacorporações. Uma economia completamente cruel e que engole as pessoas. Robôs, super tecnologia e por aí vai. Então os assuntos são muito interessantes da maneira como é abordado a sociedade. Spider-Man, esse daí é o desenho do Spider-Man mais famoso dos anos 90. Ele é dos anos 90? Começo dos anos 2000? Acho que é isso. Que, novamente, todos esses desenhos tratam, de forma geral, sobre assuntos importantes. Tratou sobre drogas, tratou sobre relacionamentos abusivos, tratou sobre um monte de coisas interessantes. A animação era meio fraca, a animação era meio fraca nesse desenho. Mas é o melhor desenho do Homem-Aranha que já teve. Fora os enredos que são fantásticos, as plots que são fantásticas. Nós temos Dudo e Edu. Um dos desenhos surrealistas, um dos poucos desenhos surrealistas e que abriu as portas para diversos outros desenhos que nós conhecemos. Como o incrível mundo de Gumball tem raízes fortes nesse daí, um show normal, Adventure Time tem um pouco de Dudo e Edu, vários dos desenhos contemporâneos mais absurdistas. Até parte de Bob Esponja pode ser encontrada em Dudo e Edu, apesar de os dois serem contemporâneos, se não me engano. Então, este desenho, ele foi uma maneira diferente de se pensar arte, a maneira de se desenhar, a maneira de fazer história. Histórias muito abstrativas, muito absurdistas e é muito interessante, muito fantástico, Dudo e Edu. Nós temos Coragem, o Cão Covarde, que trouxe Coragem aqui, o Cão Covarde, que trouxe basicamente, nós temos aqui, o que eu posso? Não, não quero redimensionar. Não dá pra mexer direito pra vocês verem, deixa eu dar uma pausa. Pronto, então, agora vocês podem ver. Coragem, o Cão Covarde, tá aqui. Então, Minas Superpoderosas, Teen Titans, Jack Chan, As Aventuras de Jack Chan, Duelo Shaolin, Batman do Futuro, Spider-Man anos 90, Dudo e Edu. E agora, Coragem, o Cão Covarde. Coragem, o Cão Covarde, outro desenho que teve assuntos interessantíssimos. Ele trabalhou questões sobre guerra, ele trabalhou também questões sobre relacionamentos abusivos, tem um capítulo só sobre isso, tem um episódio só sobre isso. Ele tratou muitas, tipo, o mais importante de Coragem, o Cão Covarde é ter trazido horror e terror para desenhos para crianças, para ensinar a maneira de construir histórias de terror, de uma maneira fantástica. Os personagens são muito carismáticos, muito interessantes, muito chamativos, você tem, todos os personagens são incríveis, os vilões, as criaturas que aparecem são fantásticas, os enredos são fantásticos, o cenário, a cinematografia, apesar de difícil falar de cinematografia como desenho, mas a construção de cenas e imagens desse desenho é inacreditável, o estilo é único. Ele trouxe muitas inovações e formas de se fazer animação dentro dos desenhos comuns, dos cartões. E é fantástico, inclusive a inovação causada por Coragem, o Cão Covarde. Agora nós temos Avatar, a lenda de Aang, eu vou falar depois quais são os meus escolhidos, mas meio que é óbvio que Avatar, a lenda de Aang vai estar entre os escolhidos. Avatar, a lenda de Aang é um dos melhores desenhos já feitos, tudo nele é perfeito, praticamente, o enredo é incrível, os personagens são incríveis, o mundo é incrível, a verossimilância do mundo é incrível. Literalmente, todos os assuntos abordados nele são interessantes, desde filosofia, abstrativa, chinesa, japonesa, oriental, ocidental, é incrível, é absolutamente incrível. Avatar, a lenda de Aang é um dos desenhos quase perfeitos que existe nesse mundo. X-Men, o desenho clássico dos anos 90, começo dos anos 90, nem sei de que época esse desenho, mas desenho velho de X-Men, muito bom para quem já assistiu. Você pode achar todos os episódios, facilmente na internet. Tudo que eu falei dos outros, Spider-Man, Batman, você aplica para X-Men, até porque esse aqui foi o primeiro, ele deu origem a esses daqui. Então, foco em ação, personagens interessantes, blá blá blá. Então, X-Men se aplica o mesmo que eu falei para Spider-Man e Batman, Batman do futuro. E aí nós temos Batman original, anos 90, que deu origem para todos os outros. Inclusive, ele trouxe elementos de terror antes de coragem, ele trouxe elementos filosóficos antes de Avatar, antes dos outros. Batman é um desenho que hoje não seria feito para crianças. Ele trata sobre tanta coisa que, desde a alusão a estupro, desde a alusão a todas as coisas mais absurdas da sociedade, é tratado em Batman de uma maneira muito fantástica, a partir do elemento metafórico do super-herói. Então, esse Batman é fantástico também, sugiro quem não viu, veja. E por fim, Super Choque, que é um dos primeiros desenhos a trabalhar, por ter não só um personagem negro, ele também trata elementos de questão de racismo. Muito interessante, muito fantástico também. As histórias são boas, o enredo é bom. Outros desenhos que poderiam estar aí, por exemplo, Jake, o Dragão Ocidental. Jake Long, o Dragão Ocidental, poderia estar aí. Está faltando Bob Esponja aí, Bob Esponja é um anime, é um desenho fantástico, um anime. É um desenho fantástico, maravilhoso, deveria também estar aí. Samurai Jack deveria estar aí. Laboratório de Dexter deveria estar aí. Mas enfim, tem muitos desenhos que entram entre os melhores desenhos já feitos. Vamos para as minhas escolhas. Minhas escolhas, ok? Em primeiro lugar, sem dúvida, quando você olha para essa foto, tem um que não dá para ser desconsiderado. Avatar Lenda de Aang. Nos melhores desenhos já feitos, para mim, você pode colocar ele no hall das grandes obras da humanidade. Você pode colocar ele nos Lusíadas, ao lado dos Lusíadas, ao lado da Odisseia de Homero, ao lado da Capela Sistina, ao lado de várias outras obras. Avatar Lenda de Aang é uma história praticamente impecável, praticamente sem erros. Eu tenho algumas pequenas críticas à Avatar Lenda de Aang, mas... São insignificantes. O mundo é numa complexidade igual ou superior a Senhor dos Anéis. Ele é muito bem feito. Ele é muito... A verossimilhança que é o que eu falo, que é o mundo parece real. As coisas que acontecem no mundo fazem sentido dentro da lógica estabelecida pelas próprias regras da ficção. Então, Avatar Lenda de Aang é absolutamente implacável. Olhar para essa imagem e falar, Avatar Lenda de Aang, agora eu vou escolher os outros. Os personagens são fantásticos até hoje. Zuko é um dos melhores personagens já feitos em histórias. Quase todos os personagens são fantásticos. A Zula é maravilhosa. A queda do poder de a Zula é fantástica. Enfim, perfeito. Avatar Lenda de Aang. Não tem o que discutir. Esse daqui entra. Lembrando, o fato de eu escolher alguns não quer dizer que sejam ruins. Todos esses desenhos seriam 90% ou mais de aprovação. Nota 9 em 10, no mínimo. Então, todos eles são inacreditáveis. Tem disputas aqui que vai ser muito difícil de escolher um em relação ao outro. Em segundo lugar, a minha escolha é esse Batman. Esse Batman daqui é absolutamente sensacional. Ele discute coisas extremamente importantes, tanto para hoje, quanto para o passado, quanto para o futuro. As histórias são fantásticas. Os personagens são fantásticos. Apesar de às vezes ser meio queijástico, ainda sim é maravilhosamente bem feito. Basicamente, coisas que os outros foram positivas para os outros, tiveram sua origem nesse Batman. E mais ainda, ele fez melhor. As histórias são ainda mais bem escritas. Homem-Aranha foi melhor bem feito por Batman. Tipo, as coisas complexas. X-Men teve as mesmas coisas complexas que os personagens interessantes tiveram no Batman. Batman do futuro é basicamente um Batman do passado piorado. Corárdio com a covarde. As coisas tensas foram feitas por Batman. Questões sociais foram debatidas por Batman. E por aí vai. Então, este Batman é absolutamente inacreditável. Então, ele é minha segunda escolha. E aí vamos para a terceira escolha que é absolutamente difícil de escolher. Essa terceira é dificílima. É muito difícil mesmo. Por que nós temos questões sociais fortíssimas e importantes em Super Choque? Nós temos a iniciação de um humor absurdista em Dudu e Edu. Nós temos personagens fantásticos, adolescentes, barra crianças. Histórias incríveis em Ridos em Teen Titans. Nós temos uma comédia incrível em Jack Chan. Nós temos também uma comédia já que... O único que eu diria que é mais fácil de jogar fora aqui é Duelo Shaolin. Muito bom. Fantástico. Mas basicamente Jack Chan fez Duelo Shaolin só que levemente melhor, na minha opinião. Então, é muito difícil escolher. Mas, se eu for escolher, eu escolho As Meninas Superpoderosas. Por que? Primeiro, ela meio que trabalha tudo o que os outros trabalharam. Ela tem questões sociais. Ela tem questões... Basicamente, ela discute questões sociais dentro do desenho. Ela tem uma comédia muito interessante. Então, ela pode abordar os desenhos de comédia. Apesar de não ser uma comédia absurdista, às vezes beira o absurdismo. Mas, não necessariamente. Nós temos também elementos de terror. Por que, me parece, tem alguns episódios de terror em As Meninas Superpoderosas. Então, de forma geral, ela tem um pouco de todos os outros. Mas, para mim, ela causou... O grande ponto de diferença é que ela causou um impacto maior. As Meninas Superpoderosas abriu espaço para desenhos depois que no futuro... Você pode ver raízes desse desenho, por exemplo, na Nova She-Ra, em My Little Pony... Em outros desenhos que também fizeram muito sucesso. A Adventure Time tem raízes em Meninas Superpoderosas. Então, é muito importante perceber a força de Meninas Superpoderosas. Logo, meus três escolhidos são... As Meninas Superpoderosas... O Batman do passado, por assim dizer. E Avatar, a lenda de Aang, em primeiro lugar. É o único que eu não tive dificuldade de escolher. Porque não tem debate. Para mim, não tem como debater contra Avatar, a lenda de Aang. Avatar, a lenda de Aang... É... O mundo seria um lugar pior sem Avatar, a lenda de Aang. Avatar, a lenda de Aang altera o mundo. Altera a forma de nós percebermos de fazer animação, de construir histórias, de fazer mundos fantásticos. Literalmente, Avatar, a lenda de Aang é um exemplo de como se criar arte. Então, não tem comparação. Os outros são muito bons. E, literalmente, qualquer um desses, se você tirar... Você vai mudar a maneira como a animação encaminhou na história. Talvez nem todos. Tipo, se você tirar... Se Minas Superpoderosas nunca tivessem existido, a animação não seria a mesma que é hoje. Se Batman... Se esse Batman não existisse... Acredite, a animação atual não seria a mesma. Se Coragem não existisse, a animação não seria a mesma. Então, tem alguns que impactaram completamente o mercado, o público, a maneira como nós pensamos a animação. Porém, os três grandes são Avatar, a lenda de Aang, Batman do passado e as Minas Superpoderosas. Bom, é isso aí, pessoas. Me digam o que vocês acharam. Se vocês concordam, discordam. E é isso aí. Aqui foi o Gahaya. Até a próxima, pessoal. Falou.